Você, assim como eu, acha o carnaval de Olinda lindo e super animado? Mas, o que você acha que acontece com esses bonecos quando estão fora do carnaval? Eles ficam guardados na casa de bonecos gigantes de Olinda. Se você quer visitar, prepara o coração, porque o lugar é simplesmente aterrorizante. Eles parecem pessoas de verdade, mas com 4 metros, então você se sente vigiado por monstros enormes. Se você tem medo de palhaço, bem, sinto muito, nunca mais vou dormir. Sem falar de uma sala com bonecos enormes que estão simplesmente enforcados e se mexem. Se eles estão vivos, eu não sei, mas eu sei que eu morri depois dessa experiência.